Bom dia, crianças! Livro de português, página 27. Palavras em jogo 1. Vamos colocar a data de hoje aqui em cima. Vamos lá? Então, olha só. Hoje é quarta-feira, dia 27, barra 05 do 2020. Tá? Nós modificamos a nossa rotina por conta do feriado. Tá? Essa atividade era para ser feita ontem, vai ser feita hoje. Acompanhe a leitura. Circule a palavra amigos na frase em que ela aparece. Todo mundo aqui sabe a letrinha A porque nós já trabalhamos, certo? Olha os dois jeitos que eu escrevo a letrinha A. Viram? Então, vamos lá. Aqui tem uma frase. Vamos lá procurar aonde está escrito lá no livro Eu lembro de vocês. Onde está escrito? Amigos. Vamos lá? Amigos se encontram em dias de sol. Eu quero que vocês circulem para mim a palavra amigos. Olha esses amigos. Lembra da historinha que a gente contou? Eles eram amigos diferentes, né? Dias de sol e também em dias de chuva. Olha lá. Número 2. Circule a letrinha A nesta palavra. O que está escrito aqui? Vamos ler? A-mi. M com i. Mi. Amigos. Eu quero que vocês circulem a letrinha A. Certo? Vamos para a página 28. Também colocar a data lá em cima. Não esquece, tá? Vamos ver aqui. Encontre e pinte. A palavra, o nome desta menina. Aline. Nós temos Alice na nossa sala, né? Mas a gente vai ver, olha só, tem uma letrinha diferente que transforma Aline em Alice. Qual letrinha que é? Isso mesmo, a letrinha N. Vamos procurar, então, o nome A-li-ne e pintar. O nome do livro é Amigos. Eu quero que vocês procurem nesses quadros aqui, aonde está escrito Amigos. E pintar. Número 4. Conheça também outros jeitos de traçar a letrinha A. Então, a professora já ensinou todos esses daqui para você, todas essas formas. Olha lá. Essa é o A de forma, maiúsculo, e o A de forma, minúsculo. O A de cursiva, maiúscula, e o A cursiva, minúsculo. Leia e trace no quadradinho. O A, fique alerta, é uma escada bem aberta. Olha a escada. Eu saio aqui do chão, subo, desço e corto, não é? Então, vocês vão fazer sozinhos. Pode fazer as quatro formas, porque nós já aprendemos as quatro formas, combinado? Então, vocês podem fazer as quatro formas aqui da letrinha A. Só esse A aqui é muito fácil, tá bom? Vamos para a página agora, 29. Na página 29, escreva seu nome no quadro e circule a letra A em seu nome, se houver. Eu quero que vocês escrevam o nome de vocês aqui, certo? Se tiver a letrinha A, vocês vão circular com o lápis colorido. Se houver. Leia as palavras com a ajuda da professora. Aqui, vamos ler da professora? Vocês vão riscando embaixo. A-mi-go. Vamos ver quantas letrinhas tem, vocês já vão colocando aqui no quadradinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar o número cinco aqui. Sol. Lembra lá da historinha? Dia de sol. Vamos contar? Uma, duas, três. Dia. Vamos contar? Uma, duas, três. Chuva. Olha só, um som diferente. Não é diferente. Na verdade, é o conjuntinho que se torna diferente. O CH, ele tem outro som. Ele tem, além do C, e o H que não tem som. Se eles se juntarem, eles formam o som de X. Então, nós vamos ler chuva. Conte quantas letrinhas tem e coloca dentro dos quadrados. Bom, circule a letra A no título do CD. Então, olha só esse CD aqui de várias músicas, tá? CD's. Vocês sabem o que é um disquinho que coloca a música. Vamos ler o que está escrito? Embolada. Eu quero que vocês encontrem as letrinhas A e circulem. Tá bom? Uma capa de CD. A gente está trabalhando capa de livro. E agora, a capa de CD. Tá? Agora, a gente vai para a página 30. Vamos lá para a página 30. Palavras em jogo 2. Então, nós já trabalhamos a letrinha A. Agora, a gente vai trabalhar a letrinha. Qual é essa letra O? Muito bem. Coloquem a data também. Acompanhe a leitura da professora. Então, a professora vai ler. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Amigos se encontram em dias de sol. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês leiam essas duas palavrinhas aqui. Tenta ver o que está escrito. Vamos lá, todo mundo. A, M com I. Mi, go. Eu quero que vocês circulem a letrinha O. Vamos lá? Circulando. Quem sabe o que está escrito aqui no segundo quadrinho? Vê no livro de vocês. Sol. Olha lá. Sol. Vamos circular a letrinha O? Repara. Amigo. Sol. Vocês repararam em alguma coisa diferente? O que é que está diferente nesses dois Os? Sabe o que tem de diferente? O diferente é o som. Aqui, amigo. Ele é fechado, o som. Sol. Ele é aberto. Certo? Então, é o som que é diferente. Cercule a letra que aparece repetida nas duas palavras, a letrinha O. Conheça outros modos de traçar a letrinha O. Eu vou, a tia Denise vai ensinar hoje, tá? A vocês fazerem esse outro Ozinho aqui e esse aqui. Eu não quero que traça errado, hein? Que desenhe a letrinha O. Tá? Leia e trace no quadradinho. Então, vamos lá. Vamos ler? Ó, essa aqui são as quatro roupinhas da letrinha O, tá bom? Uma letra redondinha é o que eu quero. Começa onde termina, parece com o zero. Vamos fazer uma coisinha diferente? Vamos pintar bem colorido esse O. Só que não pode começar aqui de baixo. Tem que começar aqui de cima, combinado? Aqui vocês vão fazer as letrinhas O que a tia Denise ensinou aqui. A tia Denise fez um vídeo ensinando como que faz a letra O. Vocês vão fazer bem bonito as quatro formas, combinado? E a última página de hoje é a página 31. Vamos lá? Opa! Vamos lá, página 31. Reparem, coloca a data, não esquece. Reparem, esse menininho se chama Oto. Isso daqui é um Ovo. O que a tia Denise falou de diferente aí? Ah, nada, tia Denise, você falou aqui. Começa com O, começa com O. Ah, olha só. Qual é a diferença entre Oto e Ovo? Você notou que tem alguma coisa diferente? O que vocês acharam de diferente? O som iniciado pela letra O, olha só. O, O, é igual a O. Será que é igual? O que vocês acham? Será que é diferente? Gente, repara, ó. O, 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 O. O som é diferente, certo? Aqui é aberto, O, e aqui é fechado, O. Reparem, pode pintar as letrinhas O's e marcar. O som é diferente, não é igual. Ditado de palmas. Olha só o que a tia vai fazer com vocês, tá? Ouça as palavras que eu for ditar. Bata palmas uma vez quando a palavra começar com O, como no caso do Oto. Tá bom? A tia Denise vai ditar as palavrinhas no outro vídeo, que eu vou ensinar a letrinha O. E vocês vão fazer o ditado no caderno. Combinado? O ditadinho das letrinhas O's que eu vou falar. Última atividade do livro. Pinte as palavrinhas em que a letra O indique som aberto. Ou seja, aquele O que eu abro o bocão para falar. Como em sol. Oto. Tá bom? Vamos ler a primeira? Bolo. Será que eu abri o bocão para falar bolo? Eu posso abrir o bocão para comer o bolo, mas não para falar. Então, é som fechado. Fogo. Será que fogo eu falo com a boca aperta? Cola. Cola. Bola. Foca. E coco. Bom, então eu quero que vocês pintem só os quadradinhos que tiverem a letra O aberto. Essa é a atividade do livro que nós terminamos hoje e agora. E nós vamos agora para o caderno. Combinado? E aí E aí E aí